Ela quer puxar na guine, quer tomar banho de piscina, vem, vem Vem, 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 vem Pra capiranha vem, pra putaria vem O domigão escureceu, então broca pro ele pá Tem bala, cachaça, eu vou tá putaria 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 DJ Winton, pesadão Ela quer puxar na guine, quer tomar banho de piscina, vem, 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 vem O domigão escureceu, então broca pro ele pá Tem bala, cachaça, eu vou tá putaria 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cachaça, eu vou tá putaria Obrigado.